Raquel, Cris, tô brincando, só pra descontrair um pouquinho. Mas nós estamos falando, o assunto é meio pesado, o assunto é terrorismo. Nós vamos continuar com o nosso bate-papo. Porque eu queria, lembra que eu deixei uma pergunta no ar? O que que são os kamikazes? O que que é isso? É o homem-bomba? O que que é isso? Quem são eles? Tá, eu acho que a gente tem de fazer uma distinção. O kamikaze é uma palavra de origem japonesa, né? Então a gente usava, e na linguagem corrente a gente usa a palavra kamikaze, às vezes pra falar de quem quer se matar por uma causa. Mas os kamikazes eram especificamente soldados do exército japonês que lutavam na Segunda Guerra Mundial. E eles ficaram conhecidos porque eles eram capazes realmente de, pela causa ou por uma ordem superior, se atirarem com os aviões e tudo mais contra um alvo militar, né? No caso dos homens-bombas no Iraque, é um pouco diferente, inclusive eles se chamam diferente, eles se chamam mártires, né? Mártires de Allah. Por isso que eu estou te perguntando, porque tem essa diferença, mas nós não escutamos nos jornais, nós não escutamos, e daí o que que é? Eles vão se explodir, eles vão se matar pra defender países, pra defender, pra entrar nesse terrorismo, na guerra. Por isso que tem essa pergunta, por isso que eu fiz muito claramente pra você, e você com o teu jeito de explicar, eu acho ótimo. Entendeu a diferença? Bom, o islamismo, você tem de ver que essa ideia do martírio, ela remonta às bases teológicas deles, que são basicamente os preceitos do Alcorão. E o Alcorão diz que morrer pelo islam é uma atitude que te conduz ao paraíso, te leva ao paraíso. Isso está escrito como se fosse na Bíblia deles. Exatamente. E não é uma coisa tão distante do nosso imaginário quanto a gente pensa, porque se você pensar na história da Europa, na história ocidental, nós não, digo, na história do ocidente moderno, não faz muito tempo, do ponto de vista histórico, né? Não faz muito tempo que os ocidentais estavam indo para as cruzadas. Você já deve ter lido aqueles romances, Humberto Eco, Baldolino, contando das cruzadas, né? O pessoal estudou nas escolas. Então, os cruzados, eles iam lutar até a morte pela recuperação do reino perdido de Jerusalém. Os imperadores mandavam os nossos cruzados católicos, no caso, para aquelas guerras santas, pela recuperação da terra santa, da terra sagrada. Os islâmicos têm uma coisa muito parecida, que é o martírio, né? Que é esses mártires, então, eles são pessoas que voluntariamente, como os cruzados da época medieval no ocidente, eles também voluntariamente oferecem a sua vida por uma causa. E o que diziam lá, diziam para o pessoal que ia para as cruzadas? Que eles ganhariam o paraíso, né? Se eles devolvessem a terra santa e ajudassem na reconquista da terra santa, eles iriam diretamente ao paraíso. No caso do Alcorão, diz uma coisa muito semelhante. Eles prometem, quer dizer, prometem, não é uma promessa, é uma promessa fundamentada num testamento religioso, com valor religioso, né? Então, dizem que os mártires, aqueles que são capazes de entregar a sua vida por uma causa do islã, eles vão ser compensados no paraíso com um rio de mel, um rio de vinho e 72 virgens. Como é que é a história? Um rio de mel, um rio de vinho e 72 virgens. Depois deles se sacrificarem, eles vão chegar em algum lugar, porque hoje ninguém sabe, nem quero saber também. Não, mas eles têm certeza que é o paraíso. Eles têm certeza que vai chegar no paraíso. E as famílias, é verdade que as famílias são premiadas e recebem com recompensadas as famílias dessas pessoas, que com certeza não são pessoas normais? Ou são? Isso é complicado dizer isso, né? Eu queria até entrevistar, queria um dia entender um pouquinho mais sobre esse assunto. É, é difícil. Mas são compensadas? Elas são, algumas recebem recompensas materiais, sim. Eles costumam, inclusive, cuidar. Veja, a gente tem de imaginar, quando a gente fala do Islã, nós não estamos falando de um mundo impessoalizado, de um mundo com relações burocratizadas, onde cada um é dono do seu CPF, da sua carteira de identidade, e ninguém mais tem nada a ver com isso. Depois de grande, de adulto, 21 anos, larga o pai e mãe e vai cuidar da sua vida. O Islã tem uma outra configuração, outra conformação sociopolítica, né? Uma maneira diferente de organizar as relações sociais. E eles são muito mais clânicos, né? Eles são ligados por vírgulos, por laços clânicos, familiares, muito fortes. Então, a família não é só pai, mãe e filhos. A família islâmica, ela é pai, mãe, filhos, tia, tio, primos, primas, agregados, enfim, toda aquela parentela que vive em volta do chefe do clã, o sheik, em geral, né? Então, em volta desse grande patriarca, por exemplo, nós temos grandes patriarcas ainda no Brasil, né? Nós temos um grande chefe de clã, por exemplo, é o nosso presidente do Senado, o José Sarney. Tem uma gente, e isso falo sem maldade nenhuma, falo no sentido de tentar mostrar... O rol de influência dele é muito amplo. Ele tem uma porção de sobrinhos, uma porção de filhos, isso, aquilo, agregados, todos que circulam em volta da autoridade e do poder dele, tanto no Estado quanto na política. Deixa eu te perguntar uma coisa. Terror, a palavra terror. Terror é igual em todo quanto é lugar? Você pode traduzir essa palavra? A palavra terror? Bom, no nosso vocabulário, ela está sempre associada à violência extremada e muitas vezes irracional, né? Um uso irracional da violência. Mas eu até queria, de fato, tocar nesse assunto, porque eu acho que a gente está banalizando muito. Tudo o que acontece hoje em dia é terrorismo. Todo e qualquer tipo de violência, a palavra usada é terrorismo. E aí eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque tem vários tipos de terrorismo. É difícil definir o terror de uma maneira genérica. E depois do surgimento da Al-Qaeda, então, ficou dos métodos da Al-Qaeda, explode as torres gêmeas do World Trade Center e mata 3 mil civis. Depois disso, terrorismo tem de ser, agora, tratado com muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um terrorismo que é muito antigo na história ocidental. É o terrorismo do ETA, do Grupo Básco, da ETA na Espanha, do IRA na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Ou ainda o Exército Vermelho na Alemanha, as Brigadas Vermelhas na Itália. Então, a Europa tem convivido, ao longo dos séculos, com inúmeros grupos terroristas. Mas são terrorismos ligados a lutas, lutas étnicas, lutas nacionais. Por exemplo, o caso do País Basco, porque eles querem a independência do País Basco. Uma coisa similar ao caso do IRA. Agora, tem também terrorismos de tipo étnico, porque um certo povo não se reconhece como pertencente àquele Estado, àquela formação estatal. Então, eles querem a sua autonomia. Os curdos, por exemplo, na Turquia e no norte do Iraque. Os curdos na Turquia, até hoje, são um grupo armado que reivindicam, vira e mexe, fazem atentados contra o governo turco, reivindicando sua autonomia. Dizem, nós não somos turcos, nós somos curdos. E vocês precisam entender isso. Nós temos uma língua própria, nós somos um povo com cultura própria, etc. Bom, esse terrorismo das lutas nacionais, das lutas étnicas, eu acho que é de uma outra natureza. A gente precisa diferenciar do terrorismo modernoso, vamos dizer assim, desse terrorismo contemporâneo, que é o terrorismo da Al-Qaeda. Esses terrorismos clássicos de lutas étnicas ou nacionais, eles costumavam atacar alvos específicos. O IRA, por exemplo, ele evita matar civis, ele atinge instituições do governo inglês, às vezes um ministro de Estado, às vezes uma personalidade, mas até nisso eles maneram. O ETA ínculo e idem, tanto que um dos primeiros suspeitos no 11 de março, que não podia ter sido o ETA, porque o ETA não costuma matar civil. Não costuma ir lá e matar a população civil. Eu tenho um costume, tenho um jeito de agir, tenho um jeito de estar no rosto dela. Essa mulher sabe tanto, e estão falando assim, claro, você tem que encerrar a matéria. É tão difícil isso! E ela só olha para mim, ela tem tanta coisa. Você é professora? Sou. Você é professora da UEL, né? Professora da UEL, é. Nossa, deve ser uma delícia uma aula sua, viu? Me convida que eu vá lá assistir uma aula sua. Eu vou. Coitada de você. Porque aqui você é um tempinho pequenininho. Me convida que eu vá lá, quero aprender. Eu aprendo, cada vez que você vem aqui eu aprendo. Eu não tenho vergonha de falar, não.